It will be great, I'll play a kickboxer new, a Street Fighter. Caraca, Street Fighter, boa referência, hein? Bora pra mais um react de trailer de Mortal Kombat 1? Fica até o final do vídeo, porque tijolo não revida. Tem que ter uma comemoração daquela dancinha do Van Damme nesse filme aí, do kickboxing. Cê lembram? Tem que ter, tem que ter. Fala Nerds Geeks e Freaks, aqui é Kazoo e bora reagir ao trailer da skin de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhum review, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim, a NGF Sem Limites está recheada de conteúdo pra você. Pronto? Então, bora! É isso aí, gente, mais um react de trailer. Finalmente, o mito, a lenda Jean-Claude Van Damme, chega em Mortal Kombat após 31 anos de lançamento do primeiro jogo. Caraca, esse momento é muito foda pra mim, cara. Primeiro porque eu sou muito fã de O Grande Daigão Branco, vi no cinema, clássico de luta e ação dos anos 80, e retocável, cara. Tijolo não revida, muito foda. E segundo porque eu sou muito fã de Mortal Kombat, né? Desde o primeiro jogo, joguei muito no fliperama, principalmente com o Johnny Cage, acabei virando fã por causa do Van Damme, dos filmes do Van Damme, que eu era muito fã. Então, o Johnny Cage era o personagem, um dos que eu mais escolhia. E finalmente ele tá no Mortal Kombat. Pra quem sabe a fundo da história do Mortal Kombat, o jogo seria baseado no filme O Grande Daigão Branco, Bloodsport. Acabaram não entrando em acordo com o Van Damme, e aí tiveram que usar outra história, mas mesmo assim usaram outro ator, Daniel Pessina, pra fazer o personagem muito característico e muito parecido com o personagem do Van Damme no filme O Grande Daigão Branco, né? O Frank Jukes. Que, aliás, usa as mesmas roupas do personagem na última luta, né? Trocando a faixa amarela por faixa vermelha. Então, depois de 31 anos, vem ele. Finalmente temos, pelo menos, a skin do Junklood Van Damme. E respondam vocês aí nos comentários, vocês preferem o Van Damme de Johnny Cage ou de Gilly? Que foi o que o Van Damme acabou fazendo, o Gilly no Street Fighter A Última Batalha. Escolha aí o personagem que vocês mais gostam. Mas vamos lá pro trailer, gente. Trailer da skin de Junklood Van Damme. Tá muito parecido, cara. Só tá um pouco alto, né? Será que eles vão diminuir o boneco na hora do lançamento? Não é a altura certa do Van Damme, não. Mas tá bom. Vamos lá, 3, 2, 1, play. E é meio o personagem dele no Grande Dragão Branco. E é meio o personagem dele no Kickboxer, o Desafio do Dragão, né? Com essa faixa aí nas mãos. Vocês lembram da cena característica que ele coloca vidro na faixa antes de lutar? Já na cena final do filme. É muito bom, cara. Tem que ter uma comemoração daquela dancinha do Van Damme nesse filme aí, do Kickboxer. Você lembram? Tem que ter, tem que ter. Tá bem Van Damme mesmo, cara. Tá muito bem feita. Até o cortezinho que o Van Damme tem. Olha lá, na sobrancelha, eles colocaram. Muito bom. Abacate? Tem que ver, né? Caraca, Street Fighter, boa referência, hein? Puta merda, sensacional. Caraca, tudo a ver com o Van Damme, cara. Perfeito. Esse Johnny Cage tá combando muito no 1, hein? Ó, lá vem Fatality, hein? Segura. Nossa, mano. Caramba, velho. Meteram um Tostinho, cês ouviram? Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Caraca, sensacional. Meteram um Tostinho no daí. Aê, ó. Jean-Claude Van Damme, skin para Johnny Cage, para a edição Premium. Olha só, rapaz. Felizmente a NGF conseguiu essa versão e nós jogaremos isso aí com o Jean-Claude Van Damme aqui. Nas nossas gameplays de domingo. Vai ser muito louco, cara. Se preparem. Lembrando também que a gente fez um cine NGF do filme O Grande Dragão Branco. No comecinho lá atrás do NGF Cast vai estar o link aqui na descrição e vai estar o link também da nossa campanha Esquenta Mortal Kombat 1, para vocês conferirem todos os vídeos que a gente está fazendo antes da estreia desse sensacional Mortal Kombat 1. Então, cliquem lá e confiram. E aí, animado para jogar com Van Damme em Mortal Kombat 1? Percebeu algum detalhe que a gente deixou escapar? Comenta nos comentários. E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto